O teu amor é uma mentira Que a minha vaidade quer E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Um corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu Nosso amor a gente inventa 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 O nosso amor a gente inventa Te vendo é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora de lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensar Que ele nunca existiu Mas ficou tudo fora de lugar Café sem açúcar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica Café sem açúcar O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Inventa O nosso amor a gente 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 inventa